Música O plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que institui o Dia Estadual de Proteção do Aleitamento Materno a ser comemorado em 21 de maio. A data marca a aprovação do Código Internacional que regulamenta as práticas de comercialização das indústrias de substitutos do leite materno e tem o objetivo de promover a amamentação. A proposta de autoria do deputado João Amin, do PP, também modifica a data de realização da Semana do Aleitamento Materno do mês de maio para os dias 1 a 7 de agosto. A alteração tem o objetivo de agrupar o evento com a Semana Mundial de Aleitamento Materno instituída pela Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar. O mais importante disso tudo é para que nesse dia, nessa semana, se incentive a mãe, a mulher a amamentar a sua criança. Campanhas essas que já acontecem e acredito que em Santa Catarina não vai ser diferente. Quanto mais mãe e mais mulher amamentarem, é importante para a saúde da criança. Todo mundo já sabe dos benefícios que é a amamentação e a gente espera com isso incentivar cada vez mais. Tchau. Tchau. Tchau.